E aí rapaziada do Red Bull Alvorada, tudo beleza? Eu sou Diogo Rincon, ex-atleta de futebol profissional. Venho através dessa mensagem parabenizar pela primeira participação no Campeonato Gaúcho de Futsal e Série Bronze. Desejar para vocês sucesso, que Deus abençoe, que vocês desfrutem. E que tudo saia bem. E aproveitar para convocar a torcida, os torcedores aí, a galera da Alvorada, para participarem aí desse jogo, que vai ser dia 26 de junho, no estádio, no ginásio municipal de Alvorada. Contamos com a presença de todos, com certeza vai ser fundamental para essa estreia e para o decorrer da competição. Contamos com todos lá, um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Tamo junto!